Que delícia estar aqui de volta no nosso Manhã Maior. Agora, gente, é o seguinte, a maledeta da Regina ficou a semana inteira falando que estava com saudade de mim, que não sei o quê, que tudo era a minha saudade. E aí, de repente, eu chego aqui e não tem... O Smart já ocupou o lugar dela aqui, é isso? Smart, você está no lugar da Regina hoje, é isso? A Regina não veio? Por que a Regina não veio? A Regina está com o curso de estivite, e por isso que ela não veio ontem, ela já estava mal, já o olho dela estava, parece que estava fogo, parece que estava saindo fogo pelo olho dela. E aí ela não veio hoje por conta que ela está muito mal, só que ela está via Skype com a gente, é isso? Regina, cadê você, sua maledeta? Cadê você? Eu não acredito que você não veio, você ficou a semana inteira falando que estava com saudade de mim, que eu não chegava, que não sei o quê. Aí eu chego hoje e você não está? Como assim? Que história é essa? Dania, estou morrendo de saudade de você. A Tina, olha a Tina. Ai, Smart, olha a sua namorada. Olha lá, sua namorada. Olha lá. Olha. Gente, ele está vendo a Tina, e ele está louco pela Tina, Regina. Olha isso. Olha a orelhinha dele em pele olhando para o monitor. Regina, mas como que foi? Como que você está? Dani, então, ontem eu saí da TV muito mal, com o olho doendo muito, muito vermelho, com dificuldade de dirigir e os olhos muito lacrimejantes. Aí eu passei em casa, peguei o José Valdo, meu motorista, e fui para o hospital, que eu não tinha condições de dirigir. Aí, chegando lá, eles me disseram que eu estou com uma conjuntivite. Olha o atestado, nega. Deixa eu ver. Atestado, tá. Regina, Paula. Regina, Paula. Não sabia que você tinha Paula no Homem de Guerra também, junto? Paula? Que bonita. Regina, Paula. Paula, então, quer dizer que você está de licença, é isso? Quer dizer que você não pode vir hoje? Quando que você pode vir? Não, eu queria saber que você não pode vir hoje, mas segunda-feira você já vai estar aqui com a gente? Porque, Regina, o Twitter inteiro me falou, a Regina volta logo, que a Regina está com saudade de você, a Regina está sentindo falta, aquela coisa toda. me falaram até que eu estou até curiosa, que você tem uma caneca amarela, parece? Que tem alguma coisa dentro dessa caneca. Me perguntaram o que tem dentro dessa caneca, eu queria saber. E só que você não está aqui hoje para me contar o que tem na caneca, que você está tomando uma coisa na cozinha, uma caneca amarela, parece? Que história é essa dessa caneca, que eu não conheço? Tem uma caneca amarela? Pois é, eu tinha uma caneca amarela, eu vou levar para você ver. Eu recebi muitas mensagens de pessoas pelo Twitter, de pessoas falando que estavam com saudade de você. Eu até sugeri para as pessoas mandarem e-mail para a RedeTV, a produção certamente vai te mandar, foram muitas mensagens dizendo que você estava fazendo falta, que as pessoas queriam saber como que você estava. Aliás, eu estou louca para ver, você já está de barriguinha, né, Dani? Deixa eu te mostrar, olha aqui. Eu comi um melão, um melãozinho, sabe? Ele é melãozinho amarelinho. Dani, você está linda. Ai, está muito bonitinho, mais de ladinho, né? Dani, você está linda. Olha, olha que bonitinho. Deixa eu colocar a mão assim, dá para ver mais assim. Ai, que linda, Dani. Ah, e eu tenho que te contar uma coisa, Maledeta. Você não sabe, você lembra que a gente conversou aqui no programa, que você falou assim, Dani, já mexeu aquela coisa toda? Menina, você não sabe. Estava lá no restaurante, Márcia, tuta essa. Aí, fui jantar, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, depois, eu fui comer um doce, um petit gâteau. Uma delícia estava, com bola de sorvete, aquela coisa toda. E aí, menina, você não sabe. Comi, terminei de jantar, estou ali conversando, tal. E falando da Alice, né, porque o assunto é sempre Alice. E aí, de repente, menina, eu sinto um chute na minha barriga, que te juro, eu confesso, eu quase caí da cadeira. Eu gritei no restaurante, para falar a verdade. Todo mundo, as pessoas começaram a me olhar. Eu, my love, está mexendo. Deu um chute, Regina, um chute, mas muito forte. E aí, na hora, eu fiquei muito assustada, mas depois veio a emoção, né? Que aí, eu falei assim, caramba, gente, a menina está aqui toda, toda, toda acesa, toda serelepe aqui. Mas foi uma emoção, uma sensação deliciosa, como você tinha mencionado uma vez. Você falou, Dani, a hora que você sentir mexer, que vai dar um chutinho, você vai ficar assustada primeiro. Eu até lembrei disso que você me falou. Depois vai vir a emoção, você vai sentir, sabe, muito realizada. E foi isso que aconteceu, menina. Mas foi um susto que eu levei. Você ia morrer de rir se você estivesse lá. Ah, Dani, queria tanto estar aí para te dar um abraço, viu, de verdade, minha flor. É, eu também senti muita saudade, sabia? Porque eu fazia, acho que, sete meses que eu não viajava, sabe? Então, a gente fica aqui todos os dias, manhã maior, aquela coisa de fazer o programa gostoso, de estar aqui sentada, conversando. E isso faz muita falta, porque vira como se fosse uma rotina mesmo da gente. A gente sente falta quando a gente tira essas coisas do dia a dia da gente. E fazer um programa com você é uma delícia, né, Regina? É uma delícia. Eu adoro estar com você. E aí eu fico, assim, triste pelo fato de você não estar aqui. Mas você precisa descansar, né? Você precisa cuidar dos seus olhos. Não é brincadeira, a Cujutivite é sério. Então, você precisa repousar mesmo, tomar os medicamentos, ficar bonitinha. E eu acho que segunda-feira você já está aqui comigo, já, não está? Uhum. Tá? Segunda já? Ou não? E essa testada é quantos dias? Dez dias? O médico me colocou de licença até segunda, mas segunda-feira eu volto, porque é muito chato ficar em casa. Ai, é muito chato mesmo. Ficar em casa engorda, né, Regina? Você não achou que eu fiquei mais gordinha? Voltei mais gordinha? Você não achou que eu estou mais bochechudinha? Não, essa risada dela é gostosa demais, né? Não, ela está crescendo no seu ventre. Não, gente, é uma sensação deliciosa. Você não sabe. Ela mexeu a noite inteira, essa madrugada, porque eu estou no fuso, no jet lag, de três horas. Então, assim, eu não dormi essa noite, estou meio virada, porque ontem eu cheguei, e aí gravei dois outro Hollywood, tive aula à noite, aí cheguei em casa, estava muito acelerada, aí fiquei sabendo que você não ia vir, aí eu fiquei ansiosa demais, falei, como assim? Eu vou chegar no programa, a Regina não está? Nunca aconteceu isso, né? E aí eu falei assim, eu acho que ela quis descontar, porque ela falou que semana inteira estava com saudade de mim, e aí, de repente, você quis descontar, né? Fala a verdade. Isso está no inconsciente, eu acho, no seu inconsciente de ter faltado hoje. Hã? Aliás, hoje cedo que eu vi... Nada disso. Hoje cedo que eu vi que ontem, umas 11 e pouco, você me mandou uma mensagem, né? Você está melhor, porque eu já estava dormindo. Estava dormindo já? Eu te mandei a hora que eu tinha saído da aula ontem, porque a Carmen tinha me falado que você estava muito mal, sabe? Porque ontem eu cheguei de manhã e estava um calmo, assim, estava muito... O aeroporto cheio, muito alotado, estava grevido, uma loucura. E aí eu fui para casa, tomei um banho rapidinho e vim para a TV, gravei dois Doutor Hollywood. Aí saí da TV, passei em casa, jantei e fui para a aula. Então saí ontem super tarde e tal, e não dormi essa noite, né? Não dormi, não dormi essa noite. Estou virada, Regina? Ô, Dan, você não sente, assim, muita disposição, muita vitalidade por conta da Alice? Olha, eu sempre fui muito ativa, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, aquela coisa de sempre estar com o corpo em movimento. Mas eu te confesso que eu sinto muito, viu? Assim, eu... Nossa, eu tenho uma... O meu metabolismo está muito acelerado. Assim, muito acelerado. Acho que até me falaram que eu podia engordar até mais, sabe? Assim, na gravidez, porque acho que cada mês você pode ganhar um quilo, sabe? Eu ganhei, acho que uns três quilos até agora. Eu estou... De vinte semanas, Regina, você que completou quarta-feira, vinte semanas. De vinte semanas. Quarta-feira, vinte semanas. Eu lembrei. Eu lembrei, Dan. Você lembrou quarta-feira? Que eu estou de vinte semanas? Que completou vinte semanas? Você lembrou quarta-feira? É, porque toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, Regina. É, porque toda quarta-feira, né? É. Ô, Rê. Você... Ô, Rê. Você está me ouvindo? Você... Lembra que você me deu um... Uma roupinha para Alice amarela? Só uma observação, Dan. É que está dando um delay. Por isso, gente, que a gente está meio assim, sabe? Você de casa, a gente está meio... Está dando um delay, então por isso que às vezes atrasa um pouco, viu, Rê? Mas a minha mãe tinha me contado que quando eu saí da maternidade, eu saí de roupa amarela. Que a minha mãe, assim, ela nunca sabia quando era menino ou menino. Minha mãe teve três filhos, né? Aí ela teve minha irmã, ela levou roupa amarela. Aí ela, no dia que ela me teve, ela levou roupa amarela. E no dia que meu irmão nasceu, ela levou roupa azul. Olha que coincidência, né? E aí, esses dias, você me deu uma roupa amarela, eu falei assim, poxa, Alice, você falou assim, é importante usar amarelo. E eu estou com a sua roupinha lá e ontem eu estava separando umas coisinhas. Aí eu lembrei de você, ai, que roupinha mais linda que você me deu para a Alice. Coisinha mais linda, Rê. E eu estou, assim, apaixonada. Eu olho os sapatinhos, aí eu guardo, aí eu vou lá e olho de novo. Você não sabe o quanto eu estou sendo mãe coruja? Ah, mas tem que curtir essa fase, né, Dan? Essas não todas as fases. É verdade, precisa curtir muito, né, Rê? Ô, Dan, você sabe que eu estou batendo papo com você aqui, né, no escritório da minha casa e tal. Eu simplesmente esqueci que a gente está na televisão. Eu só me toquei a hora que a gente falou quarta-feira com aquele nosso sotaque, sabe, aquele nosso? Ai, quarta-feira. Olha, o quarta-feira, aí entrega a gente, né, Rê? Esse quarta-feira, as portas, né? Que as portas que... Ai, eu vou te falar, viu? Aí, às vezes, escorrega mesmo. Mas sabe quando escorrega? Quando a gente fica à vontade, entendeu? Eu, assim, quando eu estou com a minha família, quando eu estou com meus amigos, eu não tenho esse negócio de sotaque, não. Eu sou, eu falo. Aqui na televisão, aqui, a gente fica mais atenta, assim, pra sempre estar bacana, com a voz bacana, né, com uma dicção legal. Mas esses quarta-feiras não saem da minha vida, não. Ainda mais agora, né, que toda quarta-feira a gente comemora mais uma semaninha da Alice, né? Rê, é o seguinte... Mas, Odã, só me, de verdade, assim, sendo muito sincera, só a minha saudade por você, pra eu aparecer, assim, sem um grão de maquiagem, sem um... E precisa. Sem nada na televisão, pra eu ter papo com você. Eu estou com o rosto lavado, do jeito que eu acordei. Amada, gente, olha, vou te falar uma coisa. Você acordando é uma... Linda! Não precisa de maquiagem. Maquiagem é só uma coisinha a mais. Você é linda, tem uma pele linda, super... Não, e esse seu sorriso é o que é mais contagiante, né? Porque o seu sorriso é a coisa mais gostosa que tem, né? Esse sorriso largo, gostoso, sincero. É muito bom, né? Rê, é o seguinte, olha, segunda-feira você tá aqui comigo, né? Porque eu não vou ficar sozinha nesse programa, não. Você não vai descontar os 10 dias que eu fiquei fora, não, viu? Não vai, não. Porque fazia 7 meses que eu não tirava férias, viu? Faziam 7 meses que eu não viajava. E aí, por isso que eu tive que tirar esses dias, porque o ano que vem eu já não podia viajar. Mas em fevereiro a médica falou que eu já não podia viajar. E eu precisava resolver as coisinhas da minha pequena, né? Porque você sabe que aqui a gente é labuta, labuta, né, nega? Todo dia a gente tá aqui, né? No rala, rala, rala. Mas segunda-feira você tá de volta aqui comigo, né? Claro. Você vai ficar assistindo o Manhã Maior? Sem falta, do seu ladinho. Você vai ficar assistindo o Manhã Maior? Sem o Manhã Maior? Sem o ladinho. Você vai ficar assistindo o Manhã Maior? Claro. Sem o Manhã Maior. Tá. Então, é o seguinte, segunda-feira a Rê tá aí. Rê, um beijão, lindona. Melhoras pra você. Cuida desse olhinho aí, tá? Passa bastante sorinho, deixa bem hidratado, porque às vezes fica seco, às vezes fica ruim mesmo, né? Dá um desconforto. Mas segunda-feira eu tô te esperando aqui, ó. O Smart veio ocupar seu lugar hoje pra fazer companhia. Quer dizer, o Smart e a Alice, né? Que a Alice não desgruda de mim. Mas segunda-feira eu te encontro aqui então, lindona. Muitas melhores pra você, viu? Tá jóia, meu amor? Bonitona. Muito obrigada, bom programa. Tá, obrigada, viu? Ai, gente, ai que saudade dessa maledeta, né? Fiquei ela uns dez dias e aí hoje ela falta. Mas por motivo, né, coitada. Conjutivite é uma coisa que muita gente aqui em São Paulo tá sofrendo, né? Conjutivite. E é desagradável mesmo, é desconforto. Ainda mais essa luz aqui, atrapalha muito, né? Tchau, tchau.